E olha, eu acho esse caminhão aí, ó, igual você, bonito. Ô, acabou de falar que eu parecia ter 12 anos. É o JS Mix, porra. Só, só, rapaziada, vídeo novo que se inscreve aqui no canal do Vitinho, não demorou, meus parceiros, e é o seguinte, rapaziada, se você não é esquecido, já se inscreve, se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like, demorou, rapaziada, porque tá começando mais um episódio da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E é o seguinte, mano, já comenta aí qual que você prefere, mano, se você prefere caminhão, hashtag 1, se você prefere carro ou moto, hashtag 2, demorou? Vamos fazer essa enquete aí nos comentários. Se você comentar primeiro, eu vou tá fixando você e vou tá dando coraçãozinho no comentário de geral, meus parceiros. É o seguinte, mano, hoje tu vai começar o vídeo um pouco diferente aí, tamo com o Kaique Z aqui, o paisão, tá dormindo aí, ó, bebeu demais ontem. É, junto com ela. Ó, rapaz, tamo aqui também com o Rick Nelson, ó, Rick Nelson aí, e nós tá como? Tá do Sedex. Aqui, ó, tá de malandro, né, ó. Tá do cara, rebaixada, aí sim, hein. Ó, mandou, chegou, né, cara. E o bonézinho aqui, que eu achei ali, no baile. Boina, né, derrubou um policial aí, por aí. Não, logo eu tava no baile ali, aí o policial chegou, aí logo começou a sair no suco lá. Aí você pegou só a boina. Ah, no chão eu peguei e vim embora. Não apanhei, hein. Só na boina. E aí, que nem é? Só aquela corridinha. Ô, tá arrumando as mercadorias aqui, ó. Balangos beijos aí com nós, rapaz. Tá cheio de caixa ainda? Acho que a minha nem tem mais nada aqui, peraí. Tá estranho, hein, moleque, ó. Que malandresse que usa esse tênis aí. O quê? Cadê o 12? Ó, Fih, Armex 90. Diferente. Armex 90 aqui, de maloqueiro, Fih. Diz que tava sem caixa, mas isso aí é o quê, ó. Ah, achei que tava sem. Achei que eu já tinha entregado tudo. Ah, achei errado, hein. Vamos ali. Vamos sim embora, rapa. Peraí, peraí. Vamos fazer essas entregas aqui. Rapaz, fazer essas entregas não, né. Vamos devolver a fanzinha pro CDX lá, porque já trabalhamos demais hoje, mano. Pode puxar aí aqui, né, ó. Vai pra frente. Mano, acho que tá sem. Ah, coloquei gasolina aqui já. Tô bagunhando, hein, rapa. Vamos sim embora. Daqui a pouco nós vamos estar indo buscar o caminhão, porque nós temos que ir lá pro interior, meus parceiros. Os caras falaram que tava suave hoje a PRF lá, então vai dar pra nós passar por lá, né. Ah, eu faço questão de ligar pra eles. É? Denunciar. Eu te pego, rapaz, se fizer isso. Ai, ai. Fala dúvida. Rapaz, vai devagar com isso aí, viu, cara. Ui, moça. Mano, eu falo mesmo. O cara é bom na boleia, rapa. Pode deixar comigo. Deve ser sim. Eu não comprei carteira, não, rapaz. É, você nem tem idade pra tirar. Então, por isso que eu não comprei. Ai, ai. Ô, Vitinho, legal que você é caminhoneiro, anda de moto, tem carro abaixado, trabalha no Sedex, no Correio. Ah, rapaz. Quem não pode? Oxe, 16 anos emancipado eu sou, filho, já. Meu pai me emancipou aí, ó. Ainda é largato do Lava Rápido. Não sou mais. É sim. É que eu sou da rodagem agora, né, velho? Então eu não tenho tempo, né, pra isso. Só rodando aí com fogo no rabo, né. Rapaz, não freia assim, não, cara. Hein? Ah, não cola muito, filho. Ah, não. Aqui, ó. Tem um pad break aqui na frente, aqui, ó. Ó, o cara que é acostumado a andar só de carro, ó, tem que empurrar ele assim, rapa. Isso. Só na buzinada. Hein? Hã? É verdade? O quê? Não sei. Ali, ó. Tem que deixar ali do outro lado da rota. Tem um, dois, três, quatro. Ah, tem que parar de ré aí, né. Rapaz, ré é o cara, hein. Ô, Vitinho. Rapaz, cê é louco, hein. Ô, doidão. Aí, ó. Ô, de lacoste, bolo branco. Para aqui, né. Abre aqui. Hein, Vitinho. Deixar aqui pro cara o quê, né. Os caras falam que cê tá rodando o Brasil só com fogo no rabo. Não, ó, ó, mano. Ah, meu cabelo. Cara, quase. Você é credo, mano? Cara, tá bagunçado, hein. Tá molhado, parece. Vou ali cortar, rapaz, daqui a pouco. Vai lá cortar seu cabelo, então. Forgado. O cara é forgado. Rapaziada, é o seguinte. Vamos tá indo lá buscar os caminhões agora. Ô, vai ali, mano. Vai ali. Vai lá. Vai tá indo lá buscar os caminhões pra nós tá indo no interior. Demorou? Então já já eu volto aí com vocês. Aí, rapaziada, tamo quase chegando no interior já, mano. Dá uma atenção. Como que nós tá aqui hoje, rapa? Tive que pegar isso aqui lá na empresa lá, ó, pra trazer pro interior, que ninguém queria trazer, certo? Dá dois eixos aí. Então nós tá colocando, nós jogamos no 112 aí. Pagaram pra nós, nós tá trazendo. E o Rick Nelson tá... Tá vendo com o caminhão? Porque eu vou deixar ele ali pra dar uma atenção, rapa. Mudar umas peças nele ali, uns bagulho. Caicão tá aí com nós. Daquele jeito. Puta, filho. Vamos embora, vamos embora. Bora. Opa. Ó, você vai só no segredo aí, hein. Você não vai ver nada pra onde nós tá indo. Ah, tá querendo sequestrar. Deixa eu pegar o celular aqui, né. Tá, ó, da PRF. Tô com a carga roubada aqui. Fica com graça aí. Você sabe que palavra aí tem poder, né, cara? Tô com a carga aqui roubada. Tô passando por aí já, já, hein. Com o caminhão vermelho. Tô falando em carga roubada. Deixa eu falar, por favor. É só ir reto, né? Rapaz, é. Naquele endereço lá. É, é. Caminhão deira é você. É, porque eu nunca passei aqui, não. Só ir reto, só, cara. Poder capotar na primeira curva aí. Ah, eu posso? Pera aí. Pode. Oxi, você pode tudo, meu parceiro. Então, beleza. Eu já vou podar aqui essa avó e a gente não vai diminuir. Não, não. Tô zoando, filho. Ó a pegadinha ali, ó. Você é medroso, hein. Aí, Knells. Passe eu aqui pra eu filmar. Não freio assim, não, vagabundo. Tô falando pra você passar eu, cara. Aí, rapa. O bagulho tá sem o lameiro. Nós tiramos pra dar aquele talento no caminhão. Mas já vai voltar aí, hein, bichão. E ó nós aí, carregado. Carregado não, né? Puxando a carreta aí. Come, hein. Tá puxando só salsicha atrás, né? Sai fora. Ricardo, que puxa isso aí lá pra Seara, pra Sardinha. I.R. Na H.R. I.R. Só que ele não consegue carregar muito, né? Porque ele lá é pequeno. Ele leva pouca salsicha atrás. Nossa, que... I.S. Ah. Agora ficou bom, hein. Eu falei, né? Falei. Eu sei que vai dar merda. Já mandou aí que deu a supostar. Vai, passa. Passa direto. Passa direto. Passa direto. É a mulher ainda, mano. Tá perdidinha, ó. Puga de caminhão. Não é na droga? Opa. Será que é pra descer? Ficou indo pra minha cara. Ficou indo pra ela aqui. Boa tarde aí, muda. Boa tarde aí, senhores. Só que não tá repitado no bagulho. Então. Não é assim, não, tá? Ah, pode falar aí o que tem nesse caminhão aí, ó. Que nós tá com os cão ali no porta-mala. O faro deles são bons. Tem nada demais lá. Tá até descarregado o caminhão. Tem certeza? É, se quiser olhar lá, pode ir lá. Posso colocar ele pra cheirar? Pode. Pode. No estepe não tem nada? Tem nada. E esse caminhão aí, tem dia? Ah, no estepe tem um negócio. Tem ar. 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 Isso é bem engraçadinho, né, o marginal? Marginal não. Tá atrasado. Tá você no camburão ali, cê vai ver. Rapaz, deixa eu quero. O que é esse caminhão aí? Dele aí, ó. Dele? Não fale isso não, rapaz. Eu não acredito nisso, não. Vai para o meu nome. Quantos anos cê tem? 16. 16? Cara de 12. Dá o documento aí. Dá o documento aí. Meu documento? Meu documento tá aqui, ó. O documento do caminhão tá lá dentro. Pega lá, Kaique. Pra ela lá. Já desliga o caminhão aí. Vou dar uma fuga já. Aí, ó. Posta aí o bagulho. Meu Deus, mano. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, seu pirralho. Vem aqui. Vai falar. Me diz uma coisa. É esse. Peraí, chega mais pra perto aqui. Já solta. Pode falar pra mim aí. Dá sinceridade mesmo, se tem alguma coisa nesse caminhão aí. Tô falando que não tem nada, velho. Você tem certeza? Eu vou levar o caminhão pro interior só. E tu tirou dinheiro de onde pra comprar esse caminhão aí? Tão novinho. Meu pai. Meu pai que deu pra mim, né? Novinho, novinho. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein. Te falei. Olha, é o seguinte. Você vai ter que me falar o que que tem nesse caminhão aí, cara. Já disse que não tem nada, velho. Tão novinho? É o seguinte. É. Eu tava vendo você vindo aí. Eu te acompanho aí no YouTube. Ah. Sabe? E como que é meu nome, então? É. Alguma coisa com V. Eu não lembro. Tá, certo. Ah. Então é o seguinte. Eu vi aí que você também dirige bastante. Eu curto caminhão, sabe? Sim. Eu queria ver aí se você podia me ensinar aí a dirigir. Ah, qualquer dia. Quem sabe. Já como aí? Você liberando nós? Não, eu libero. Libero. Mas olha. Vai ter que me ensinar a dirigir mesmo, hein. Eu cobro você. Tá bom. Pode comentar no vídeo lá. Pois se me passa aí, seu Inst. Eu acho esse caminhão aí, ó. Igual você. Bonito. Ô. Acabou de falar que eu parecia ter 12 anos. Eu não posso achar a criança bonita? Ah, pode, ué. E quantos anos a senhora tem? Eu? 28. Ô, louco. Não pode falar pra ninguém não, viu? Tá filmando não, né? Não, tô nada. Ó a minha cara aí se tiver filmando. Não, tá filmando não. Engrossa a minha voz. Pode deixar. Não pode identificar eu. Ele é. Mas tamo liberado ou não? Não, tá lá liberado no ouvinho. Obrigado, hein. Obrigado. Depois eu te chamo. Vambora, Kaique. É, né? É, né? Rapaz do céu. Ó o policial aí, bicho. Vou sair daqui logo, mano. Meu Deus do céu, rapaz. É mole, mano. O que que ela falou pra você? O que que ela falou? O PRF ali deu em cima de mim, cara. Sou muito bonito, né? O cara é muito gostoso. Quanto o cara é bonito. Que interessante. Mano, o cara é bonito. Vou até parar no posto aqui, ó. O cara é bonito e não dá, né, velho? Eu sei que você tá com inveja aí, ó. Ai, meu Deus. E aí, de quê? Dessa feiura? Ela te chamou de marginal. E aí, ela te chamou de bonito, de gato. Coitado. Mas aí, rapaziada. Mano, é o seguinte. Vou tá deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o likezão pra tá fortalecendo. Oi. Ó. É? Deixa o likezão pra tá fortalecendo. Passa no canal, rapaziada. Tá aí na descrição. Valeu, falou. Tamo junto e fui. Tchau. E aí! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma